Chegou a loja que estava faltando no bairro, a Toda Toda Moda Fitness Praia e Íntima, localizada na Avenida Nestor Sampaio, 94, loja 3, bairro Ponto Novo, próximo à Igreja Católica. Nosso Instagram, arroba Toda Toda Underline Moda, calcinha a partir de 6 reais, conjunto de lingerie a partir de 29 e 99, biquínis a partir de 69 e 99, Moda Fitness, com estilo, conforto, qualidade e funcionalidade para os treinos. Você também encontra na Toda Toda e com preços incríveis e com as melhores marcas da Moda Fitness. Aceitamos todos os cartões, inclusive Ubanese, fazemos entrega, venha ficar Toda Toda, você também.